Miguel Torga, Afonso de Albuquerque Estou com o soluço, que é sinal de morte Morro à pista de boa, a fortaleza Que deixo a Índia a defender-lhe a sorte Morro de mal com todos que servi Porque eu servi o rão E o povo todo O povo quase sem bancha que não vi A alma sem bancha à tona deste lume De a oeste a leste a Índia fica bossa De a oeste a leste o vento da traição Sola para com força Para que não possa o rei de Portugal Que dê-la na mão Em Deus em mim o império tem raízes Que nem um furacão pode arrancar Em Deus em mim que temos cicatrizes Da mesma lança que nos fez voltar Em mais ninguém, Senhor, em mais ninguém O meu sonho cresceu e avassalou Na semente da minha que de além A Tua mão, Senhor, e esse meu Por isso a Índia há de acabar em fumo Nesses doirados passos de Lisboa Por isso a pátria há de perder o rumo Nas muralhas de boa Por isso o Nilva há de correr no Egito E meca há de guardar o muçulmano Corpo de humor Que gerou o meu grito De cristão lusitano Por isso melhor é que chega a hora E outra vida comece neste fim Do que fiz e não fiz Não cuido agora A Índia inteira falará por mim O que fiz e não fiz Não cuido agora Nem a Índia inteira falará por mim Obrigado Obrigado Obrigado